Estou aqui na Valorão Pompeia, número 401, o apartamento fica no segundo andar. Esse é o corredor do segundo andar, corredor limpo, organizado, padronizado. São dois elevadores, os elevadores também já foram atualizados. O apartamento é o 21, e a porta de entrada seria essa visão. A porta seguindo o reto sala, piso em porcelanato, à esquerda aqui a cozinha, tem essa porta aqui de correio que está funcionando. E essa janela aqui funciona como um passa-prato, lá para a sala aqui, no caso, a sala de jantar que seria aqui. Tem um espaço aqui que dá para colocar uma bancadinha para a refeição rápida. Espaço para a geladeira é generoso, consegue colocar até uma geladeira inversa aqui. Torneira quente e fria, tem um ponto para fios ali. Os armários. O espaço para um fogão de quatro bocas. Aqui embaixo está sequinho. Não tem umidade. Tem mais armários desse lado aqui. Espaço com micro-ondas. Esses aqui são de marcenaria, difícil de estragar. Só fazer uns ajustes aqui. Tem essa porta camarão que separa a cozinha da área de serviço. Ela está meio emperrada. A área de serviço. Espaço para a máquina de lavar roupa. Tomada 110 volts. A saída está aqui. A entrada é pelo tanque. Torneira do tanque. Tem esse armário aqui em cima. Material de limpeza. Essa é a vista da área de serviço. Acho que dá para colocar um baral de teto. Tinha as marcas ali que tinham baral de teto. Aqui, olhando a cozinha aqui da área de serviço. A sala. Você consegue fazer três ambientes aqui. O lugar para a mesa de jantar. Cadê-lhe um sofá que está grande aqui. E aqui, um lugar para um rack de TV. E só daria esse espaço aqui. Para mais um ambiente. Essa é a vista. Aqui é a raça de ponteia. Fundo de Serra da Cantareira. Da janela, olhando direção à porta de entrada. Aqui vai ter um ventilador de teto. Fiz aqui um lavabo. A porta do lavabo é uma porta camarão. Também, que é da meia emperrada. Tem que fazer a manutenção ali em cima. Primeiro dormitório. Essa é a vista do primeiro dormitório. Tem bastante armários. Ventilador de teto. Só um lugar de marcenaria, então. São bem conservados. Esse aqui fecha, tá? Então, a porta aqui da direita, tá funcionando. Essa da esquerda aqui, que ela tá meia solta. Tem que chamar uma marceneira aqui, pra fazer o ajuste aqui também. Mas, se ficar aberto também, aqui seria o lugar de colocar a TV. Era a época de TV de tubo. Então, ali isso dá pra encaixar o de 32 polegadas ali também. O banheiro dessa suíte. O teto tá branquinho, não tem filtração nem mofa. Tem janela no banheiro. Os rejuntes estão limpos. O aquecimento aqui é central, caldeira. Essa porta aqui, também, vai ter que fazer um ajuste aqui. Ela tá meia solta. Tem torneira quente fria aqui também. Não tem umidade. Vamos pra outro suíte. Nesse espaço aqui, cabe uma cama casal padrão. 1,40 por 1,90. Sem encostar na parede, tá? Os armários também são em marcenaria. Tem uma bancadinha aqui pra estudo e trabalho. O baleiro aqui é bem profundo e bem divisória. Aqui também, mais armários. E aqui na porta do banheiro tem mais armários. Só para as fileiras. Banheiro também, o teto tá branquinho. Não tem filtração nem mofo. Tem janela grande. A ducha aqui tá nova. Tem até o selinho dela ali. Os armários desse banheiro estão mais conservados. Ele tem uma vaga de garagem. Finalizando o vídeo, qualquer dúvida só vai passar no link.